Sem a proteção Oh, até a coiceira é puro Brilhão, balão, calma do A plana e cinco pares Tem o cachorro de casa Espingar na cartucheira O pai é o cheio de vinho Dezoito vaca é leiteira Um cavalo, pão de cela É tratado na cocheira Mãe de medo, tampa dura Lata cheia de gordura Guardado na prática As domingas saio cedo Isto é meu passatempo Espingar na tiracolo Ladrona de aviamento Os cachorros vão na tela Colão descontentamento Esteloso americano Vindo rastro sai o rano Mas eu fico atento No dia que eu vou pro rio Levo meu feste de vara Também levo o povo grande Eu mesmo fiz de Itacoara Eu tenho um poço cevado Só pra pensar minha cara Esse é o rai Esse é o rai Esse é o rai Coração Na minha prece eu peço Adeus, sua proteção Protegei minha família Minha doce moradia Meu pedaço de sertão Meu pedaço de sertão